Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Homem de Honra. Eu sou o Rick Olli. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que pode realmente transformar a sua vida, mas que quase ninguém menciona. As coisas que você deve eliminar em silêncio. Às vezes, sentimos um peso invisível que nos impede de avançar e alcançar nossos objetivos. Essas cargas desnecessárias podem estar presentes em vários aspectos da nossa vida e, muitas vezes, a melhor forma de lidar com elas é de maneira discreta, sem fazer alarde. Você já se sentiu sobrecarregado, sem saber exatamente o porquê? Já passou por momentos em que parecia que algo ou alguém estava drenando sua energia, mas você não conseguia identificar o que era? Este vídeo é para você. Vamos explorar juntos como pequenas mudanças podem ter um impacto gigantesco no seu bem-estar e na sua felicidade. Vamos lá! A primeira coisa que você deve eliminar da sua vida em silêncio são os pensamentos autodestrutivos. Esses pensamentos podem surgir de várias formas. Críticas internas, dúvidas constantes sobre suas capacidades ou medo exagerado de falhar. Muitas vezes, eles passam despercebidos, mas têm um impacto profundo no seu bem-estar e na sua capacidade de alcançar seus objetivos. Por que eliminar? Pensamentos autodestrutivos corroem sua autoconfiança e minam sua motivação. Eles criam um ciclo negativo que pode impedir você de aproveitar oportunidades, correr atrás de seus sonhos e viver de forma plena. Como fazer isso em silêncio? Identifique os padrões. Preste atenção aos momentos em que esses pensamentos surgem. Anote-os e procure identificar padrões. Saber quando e por que eles aparecem é o primeiro passo para combatê-los. Pratique a autocompaixão. Em vez de se criticar duramente, trate-se com a mesma gentileza que você teria com um amigo próximo. Reconheça suas falhas, mas não se permita ser definido por elas. Reformule seu pensamento. Transforme os pensamentos negativos em afirmações positivas. Por exemplo, em vez de pensar, eu nunca vou conseguir, diga a si mesmo, estou aprendendo e melhorando a cada dia. Foque no presente. Concentre-se no que você pode fazer agora. Pensar muito no passado ou no futuro pode alimentar a negatividade. Concentre-se nas ações que você pode tomar no presente para melhorar sua situação. Ao eliminar silenciosamente os pensamentos autodestrutivos, você fortalece sua mentalidade positiva e abre caminho para uma vida mais confiante e realizada. Pequenas mudanças na forma como você pensa podem levar a grandes transformações na maneira como você vive. A segunda coisa que você deve eliminar da sua vida em silêncio são as relações tóxicas. Essas relações podem ser com amigos, familiares, colegas de trabalho ou parceiros românticos que constantemente trazem negatividade, manipulação ou abuso emocional. Identificar e distanciar-se dessas pessoas é essencial para preservar sua saúde mental e emocional. Por que eliminar? As relações tóxicas drenam sua energia, diminuem sua autoestima e impedem seu crescimento pessoal. Elas criam um ambiente de constante estresse e ansiedade, dificultando a construção de uma vida equilibrada e feliz. Como fazer isso em silêncio? Diminua o contato. Reduza gradualmente o tempo que você passa com essas pessoas. Encontre maneiras de se afastar educadamente, sem gerar conflitos desnecessários. Estabeleça limites. Seja claro sobre o que você aceita e não aceita em uma relação. Mantenha-se firme em seus limites, mesmo que a outra pessoa tente desrespeitá-los. Cultive relações saudáveis. Invista seu tempo em pessoas que te apoiam e te fazem bem. Cercar-se de influências positivas ajudará a fortalecer sua resiliência e bem-estar. Priorize seu bem-estar. Lembre-se de que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas uma necessidade. Coloque sua saúde mental e emocional em primeiro lugar. Eliminando silenciosamente as relações tóxicas da sua vida, você cria espaço para relações mais saudáveis e significativas. Isso não apenas melhora sua qualidade de vida, mas também permite que você cresça e prospere em um ambiente positivo e de apoio. A terceira coisa que você deve eliminar da sua vida em silêncio são os hábitos nocivos. Esses hábitos podem ser pequenas ações do dia a dia que, acumuladas, prejudicam sua saúde física, mental ou emocional. Exemplos comuns incluem má alimentação, sedentarismo, procrastinação e uso excessivo de redes sociais. Por que eliminar? Hábitos nocivos, embora pareçam inofensivos isoladamente, têm um impacto cumulativo negativo. Eles podem levar a problemas de saúde, aumentar o estresse e reduzir sua produtividade e bem-estar geral. Como fazer isso em silêncio? Identifique os hábitos. Faça uma lista dos hábitos que você acredita serem prejudiciais. Reconhecer esses comportamentos é o primeiro passo para eliminá-los. Substitua por hábitos positivos. Para cada hábito nocivo, encontre uma alternativa saudável. Por exemplo, substitua o tempo excessivo nas redes sociais por leitura ou atividades físicas. Faça mudanças gradualmente. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, foque em um hábito de cada vez. Pequenas mudanças consistentes são mais sustentáveis a longo prazo. Estabeleça metas claras. Defina metas específicas e mensuráveis para eliminar cada hábito nocivo. Isso pode ajudar a manter o foco e monitorar seu progresso. Celebre suas vitórias. Reconheça e celebre cada pequeno progresso. Isso ajuda a manter a motivação e reforça o novo comportamento positivo. Ao eliminar silenciosamente os hábitos nocivos, você melhora significativamente sua qualidade de vida. Pequenas mudanças na rotina podem levar a grandes melhorias na saúde, na produtividade e no bem-estar geral. A quarta coisa que você deve eliminar da sua vida em silêncio são as comparações com os outros. Vivemos em uma era onde as redes sociais nos bombardeiam constantemente com imagens e histórias de sucesso, o que pode nos levar a medir nosso próprio valor e progresso em relação aos outros. Por que eliminar? Comparar-se aos outros pode gerar sentimentos de inadequação, inveja e frustração. Isso pode diminuir sua autoestima e desviá-lo do seu próprio caminho, fazendo com que você perca de vista suas próprias conquistas e objetivos. Como fazer isso em silêncio? Reconheça suas conquistas. Foque em seus próprios progressos e celebre suas realizações, por menores que pareçam. Manter um diário de gratidão pode ajudar a visualizar melhor suas vitórias pessoais. Limite o uso das redes sociais. Reduza o tempo que você passa nas redes sociais, especialmente em plataformas que incentivam a comparação. Desconectar-se um pouco pode trazer uma perspectiva mais saudável. Estabeleça suas próprias metas. Defina objetivos que são importantes para você, independentemente do que os outros estão fazendo. Foque em seu próprio crescimento e bem-estar. Pratique a autoaceitação. Aceite-se como você é, com suas imperfeições e pontos fortes. Lembre-se de que cada pessoa tem seu próprio ritmo e trajetória. Concentre-se no que você pode controlar. Invista seu tempo e energia em ações que você pode controlar e que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal. Eliminando silenciosamente as comparações com os outros, você fortalece sua autoconfiança e permite que seu crescimento pessoal aconteça de maneira mais natural e autêntica. Isso cria uma base sólida para uma vida mais feliz e realizada, focada em suas próprias metas e valores. A quinta coisa que você deve eliminar da sua vida em silêncio é a procrastinação. Esse hábito de adiar tarefas importantes pode parecer inofensivo no início, mas ao longo do tempo, ele pode impedir você de alcançar seus objetivos e causar um grande estresse. Por que eliminar? Procrastinação reduz sua produtividade, aumenta a ansiedade e pode levar a um acúmulo de tarefas que se tornam difíceis de gerenciar. Além disso, adiar constantemente suas responsabilidades pode impedir você de aproveitar plenamente as oportunidades que surgem. Como fazer isso em silêncio? Quebre as tarefas em partes menores, divida grandes tarefas em pequenas etapas gerenciáveis. Isso facilita o início e torna o processo menos intimidador. Use a técnica Pomodoro, trabalhe por 25 minutos seguidos e em seguida faça uma pausa de 5 minutos. Repetir esse ciclo ajuda a manter o foco e a produtividade. Defina prazos realistas, estabeleça prazos para cada tarefa e comprometa-se a cumpri-los. Um cronograma claro pode ajudar a evitar a procrastinação. Elimine distrações, identifique e minimize as distrações ao seu redor. Isso pode incluir desativar notificações no celular, criar um ambiente de trabalho organizado e estabelecer horários específicos para checar e-mails e redes sociais. Recompense-se. Dê a si mesmo pequenas recompensas ao completar tarefas. Isso cria um sistema de incentivos que torna mais agradável cumprir suas responsabilidades. Ao eliminar silenciosamente a procrastinação, você aumentará sua eficiência e reduzirá o estresse, criando uma rotina mais equilibrada e produtiva. Essas mudanças podem abrir caminho para novas oportunidades e conquistas, levando você a alcançar seus objetivos de maneira mais eficaz. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri